Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Boa meditação e sinta positivo! Minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atrai o riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atrai riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atrai abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atrai o riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atrai o abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e atrai o dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atrai o riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atrai o riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atrai o dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atrai o riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atrai o riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atrai o abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atrai oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atrai o riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural e fácil. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atrai o abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atrai o dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e cria um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minhas finanças refletem minha atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e atraio oportunidades financeiras com facilidade e graça. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e a minha mente está aberta para abundância. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e tenho confiança em meu potencial financeiro. Eu sou próspero e o universo me recompensa com abundância. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou próspero e atraio dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e o universo me presenteia com abundância. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou próspero e atraio riqueza de forma natural. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras a cada dia. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades de sucesso. Eu sou próspero e minha vida é repleta de realizações financeiras. Eu sou próspero e atrai o sucesso financeiro com facilidade. Eu sou próspero e as minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou próspero e minha vida é um reflexo de prosperidade. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre acertadas. Eu sou próspero e encontro prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e abundante. Eu sou próspero e cada investimento que faço traz grandes retornos. Eu sou próspero e sou grato pelas riquezas que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e atrai o dinheiro de maneiras surpreendentes. Eu sou próspero e minha mente está alinhada com a riqueza. Eu sou próspero e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou próspero e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou próspero e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou próspero e crio riqueza com facilidade e confiança. Eu sou próspero e a minha vida financeira é abundante e satisfatória. Eu sou próspero e sou merecedor de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou próspero e cada dia traz novas formas de enriquecer. Eu sou próspero e minha criatividade gera riqueza contínua. Eu sou próspero e minhas decisões financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e a minha vida é uma manifestação de abundância. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim facilmente e sem esforço. Eu sou próspero e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou próspero e a minha mente está focada na criação de riqueza. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de dinheiro. Eu sou próspero e a minha vida é repleta de oportunidades financeiras. Eu sou próspero e atraio riqueza e sucesso em tudo o que eu faço. Eu sou próspero e a minha prosperidade é um reflexo do meu esforço e dedicação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é uma expressão de abundância. Eu sou próspero e cada decisão que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e meu fluxo de dinheiro é constante e crescente. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e a minha criatividade é uma fonte de riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e realização financeira. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em crescimento positivo. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de todas as formas possíveis. Eu sou próspero e minha mente está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e sou digno de toda a riqueza que recebo. Eu sou próspero e a minha vida financeira é plena e satisfatória. Eu sou próspero e atraio riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou próspero e minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e cada dia me traz novas oportunidades financeiras. Eu sou próspero e o sucesso financeiro é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio um fluxo constante de abundância em minha vida. Eu sou próspero e sou grato por todas as oportunidades que surgem. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de sucesso financeiro. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre crescendo e prosperando. Eu sou próspero e minha mente está cheia de ideias que geram dinheiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e facilidade. Eu sou próspero e cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou próspero e minha vida financeira é um reflexo da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e atraio oportunidades de sucesso e crescimento financeiro. Eu sou próspero e minhas escolhas financeiras são sempre benéficas. Eu sou próspero e minha vida é repleta de riqueza e realização. Eu sou próspero e minhas finanças estão sempre em harmonia com o meu propósito. Eu sou próspero e o dinheiro flui para mim de maneira constante e crescente. Eu sou próspero e minha criatividade é uma fonte inesgotável de riqueza. Eu sou próspero e crio um futuro financeiro próspero e abundante. Eu sou próspero e minha vida é um exemplo de prosperidade e abundância. Eu sou próspero e cada ideia que tenho me aproxima da riqueza. Eu sou próspero e minhas finanças estão em contínuo crescimento. Eu sou próspero e crio oportunidades financeiras com confiança. Eu sou próspero e a minha vida está cheia de abundância e sucesso. Eu sou próspero e o dinheiro vem para mim de todas as direções. Eu sou próspero e a minha mente está sempre aberta para a riqueza. Eu sou próspero e sou digno de toda a prosperidade que recebo. Eu sou próspero e a minha criatividade gera novas fontes de renda. Eu sou próspero e as minhas finanças estão sempre em expansão positiva. Eu sou próspero e atraio abundância e riqueza com facilidade. Eu sou próspero e cada dia traz novas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou próspero e crio riqueza com confiança e determinação. Eu sou próspero e a minha vida financeira é repleta de realizações. Eu sou próspero e a minha mentalidade está sempre focada na abundância. Eu sou próspero e atraio sucesso financeiro de forma natural. Eu sou próspero e minhas finanças são uma expressão da minha mentalidade positiva. Eu sou próspero e crio oportunidades de riqueza com a minha visão criativa. Eu sou próspero e a minha vida é um reflexo da minha abundância financeira. Eu sou próspero e cada decisão financeira que eu tomo contribui para a minha riqueza. Eu sou próspero e a minha vida é cheia de prosperidade e sucesso financeiro.